Opa! Pênalti! Penalidade máxima! Pênalti para a França! O cara tem uma velocidade extraordinária! Griezmann, pouca distância, pé canhoto na bola, bateu! Pro gol! Gol! Griezmann! Gol da França! Chute de fora pro gol! Gol de Maria! Gol da Argentina! Apareceu na individualidade do Di Maria! Foi pra meia e acertou um chute raro! Um chute preciso! Voltou para Messi, dominou, girou, bateu pro gol! Pro gol! Pro gol! Chute de Messi, desvio de mercado, gol da Argentina! A bola passou, sobrou na direita, Pavard! Pavard! Gol! Ação! Gol! Ação! Pavard! Gol da França! Que pancada! Sabendo na entrada na área, bateu de primeira na primeira jogada! O KT achou-se do Mbappé! Gol! Mbappé! Gol da França! Olha a França com o Giroud! Giroud meteu no Mbappé! Na cara do gol! Gol! Na cara do gol! Ebappé! De novo Ebappé! Ebappé! Gol da França! Notícias da sua cidade, da sua região, agora tem o cruzamento do Messi! Gol! Agüero! Ebappé! 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 Obrigado.